Música Está aqui o Hulk Renforce aí, mulesque Eu vou renforçar lá em cima A gente faz aquela tática lá, vambora, a tática monstra Bora Os inimigos acharam uma bomba e o parado de ataque Quebrou? Boa Ó, passou um carrinho Alguém dá uma força aqui pra mim Está no livro aí Boa Aqui Anjo, aqui? É, no canto No canto, tá Foi Filha da puta Caralho 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 Eu estava mirado ali, mano Quer ver, ó, se liga Aqui é você, você, você Ratão, ratão Ó Cadê você, caralho Fala Aí, ó, eles estão vindo, eles estão vindo na direita, na direita Direita, direita, ratão Esse é esquerda, ratão Aí, ó, na B, na B, na B Tô por baixo É, eles estão embaixo, eles estão aí, estão aí Eles estão aqui? É, ele me matou aí fora Igor, o que é que tu vai fazer aí, cara? Eu sou bandido, rapá Igor, anda mirando, anda mirando lá E cada um matar o seu é GG Igor, Igor, vai, vai por aí mesmo por baixo, Igor Só anda mirando, vai Pega a direita aí Esquerda Esquerda Aí, esse cara é bom, hein? Vai matar todo o cara Ele está ali, ó? Vai, Igor, vai, não Avança a direita aí, direita, direita Pode entrar aí Pode entrar, o cara do time já está ali avançando Ai, caralho, que susto Porra Agora pega aí, entra aí, entra nessa porta E daí pega a porta que tem de frente para ela Cala lá Esquerda, não, esquerda Aí, sobe essa escada que vai ter aí na direita Tira a mira Tem cara aí nessa sala do teu lado Ah, mano, que é isso? Pode entrar, pode entrar, Igor Entra mirando, vai É, olha lá, Igor Boa Boa Eu acho que tem mais um aí Tem outro lá, tem outro lado Boa, 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 linda Oh, yeah, delícia Aí sim Amigo, vem de dois, arrebentando todo mundo no meio, ó TAPEI CARALHO De Sniper, ele errando cinco mil tiros nele ali É isso aí, time, vambora Vou ganhar gostosão, fala aí Oi, Dias Frente da joalheria? Sim, senhor Provavelmente eu vou colocar no cofre Tá aqui, tá aqui, tá aqui Oi, dois Tinha um aí, Dries Eita, porra Boa, rap Tá aqui, tá aqui Ah, tá no cantinho aí Otário Esquadrão homicida Caralho Só fiquei de Homem-Aranha nessa Caralho, o cara conseguiu entrar mais rápido do que o maluco conseguiu atirar Esquadrão homicida É o pai, né, filhão É o pai, né Puta vida Isso aí é a porra Ladrão, mané Vamos de novo Na verdade, o ratão que ligou o hack, né, cara Aí facilita Não, rato, hoje tá, zigueiro style, né, mano A mira tá mais nele o pônei O rato, além de ter embot, ainda tem map hack, né, aí é foda Minha mira tá mais nele o pônei hoje Vare de reforçada Beleza E aí Tem força do bagulho aí, mano Essa fase aqui eu não treinei, pegar lá fora Porra, como? Ah Cadê? Eu matei Eu ainda tenho uma parada aqui Sério, vamos sair? Cara, melhor tu sair com o Drissman, né Vou segurar um pouco aqui Vamos sair, Drissman? Ah, aí derrubei o outro lado Entrando pro mesmo lugar, lá, ratão Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá Direita, direita Esquerda agora Tá aí Aqui? É Puta, que pariu Tem mais um, não é só esse não Tem mais, tem mais Quer ir lá também, Igor? Vai lá, vai lá Regaça lá Olha a força lá Puta, devia ter ido por cima, mano Pegar os caras nas costas Qual é? Qual é, mané? Tá me atirando aqui Porra, eu tô dando tiro Passando na frente, cara Porra, é, mané? Essa porra nesse telhão, caralho Pura Mete outro smoke aí E passa por dentro Através do outro lado, ratão Passa correndo Passa correndo Porra, não deu, mané O cara tá vendo Através da smoke Porque, porra... Tá na direita Tá na direita aí, Igor Só fica deitado esperando aparecer aí, velho Ah, ele vai avançar, ele vai avançar Fica de boa aí, levanta a mira Levanta a mira, levanta a mira Levanta a mira, levanta a mira Vamos atirar no pé dele É Tá indo Tá sambando aí É, me viu aqui Não, ele me viu, meteu bala pra caralho em mim aqui Não, aperta o E Aperta o E Tá dando a cara devagarzinho Já dá a cara atirando Já dá a cara atirando Vai Isso, pronto, viu, não tem ninguém Aí tu segura o pixel Ele vadiu Quando for assim, tu dá a cara atirando Se tu não vê ninguém, tu segura o pixel Aí é só a vez dele aparecer e tu matar Mais, tem mais dois Cuidado aí pra não cair na porra do buraco Vai, 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 vai logo, mano, vai logo Não tenho o que fazer não Vai, vai, vai na maleta, vai na maleta Vai, podia ter defusado já, mano Tá Olha, ele tava um fora Tinha que ter defusado na nível Ele tava esperando, mano Aí é Olha onde o cara tava, mano Caralho Que imaginal, mano Essa foi foda Calma aí, calma aí que a gente vai resolver essa porra Isso, liga essa porra de novo Bota o map hack aí, rato Tem um no andar de cima, mano Escondiu meu robô perfeitamente Escondiu meu robô perfeitamente Escondiu meu também aqui Tá dando sorte ao azar aí Tá mais errado Deixa que eu vou de carrinho aí, mano Aí tem C4 Não vai, não vai, Drizzy Tem C4 aí, da sua direita tem C4 Vem do teu pé na direita tem C4 Já estourei, já estourei Já estourei, já estourei Tem um cara mirando aí Ele passou pra outra sala, passou pra sala da B Que? Caralho, tomou na... Ele tá à direita aí Ele tá à direita dentro da sala Atrás da parede, viado Só tá a carinha Matei, matei, matei Só um furinho mesmo, viado Vai, pega e planta esse bagulho aí Planta no cantinho, planta aí mesmo aí Não precisa entrar não, mano Calma, mano Mistério, você pode plantar o bagulho em qualquer lugar da sala, mano Não precisava ir pro lado da bomba não, velho Olha eu chegando que nem um louco Pô, mano Caralho Porra, essa do buraquinho na parede foi pica, viado Isso é normal, mano Coloque eu, Igor Já, já usei Usou onde? Ali do lado, onde o maluco tava reforçando Deu, mano Isso aqui ele perdeu já Ah, vão estourar aqui, ó Onde não reforçaram Vou deixar até aberto já essa merda Não, deixa não Às vezes ele nem vê, mano Relaxa Cadê? Tá no outro prédio Caralho, cara Como pode? Tô largando o prego no filha da puta Ele não morre, cara Pô, eu fico puto pra caralho com isso, cara Ele tá deitado no chão, mano Ele tá deitado no chão, mano Aí, ó Boa, moleque Boa Vou tentar defusar senão não vai dar tempo, mano Não, tranquilo Vai, vai, vai Boa Boa Vitória dos aliados O desativador foi destruído Ah Fecharam as duas portas? Vou descer, hein Vou descer Põe um Ah, filha da puta Ah, mano Ah, nas costas, mano Caralho, mano Caralho Eu matei dois Que que aconteceu? Explodir o prédio? Para todo mundo morrer do nada Caralho Não entendi, mano Tinha um cara nas costas me do Instagram no cantinho, mano É Caralho Ah Cobri a parede toda aqui, hein Vai, eu vou sair Ah, ninguém pegou o hook aqui, hein Vou falar no servidor lá embaixo esperando eles, mano Ninguém pegou o hook, hein Não dá tempo, não Porra, Tom Caralho Os inimigos localizaram a bomba Tu acha que eles vão vir aqui por baixo? Sim, eles spawnam aqui toda hora Sim, eles spawnam aqui toda hora Não 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 Foda dois segundos, é foda, mano Cara, não tem ninguém aqui embaixo, não Tem, não Então sobe a escada lá para a gente descer, o ratão Eles vão entrar por lá E o carrinho veio você lá, cuidado Foda Aqui não dá para botar a cara não Cara, o vagabundo está largando prego ali já O Tá tomando ai sem necessidade, mano Pegar ele por cima, vem Fica ai, fica ai Ta Vagabundo vai passar mal comigo agora Olha lá ratão, come cu E depois come xeré Eu to marotando aqui, se passarem pra entrar no bagulho eu mato Entrarem na B eu pego O que a gente ta fazendo mano? Eles to ai, esperando dar 1 minuto pra entrar no geral mano Pergunta no chat se vocês estão perdido Eles sabem pra bombar aqui Eu fui avistado tem uma porra do carrinho Caralho, invadiram aqui, viado Na escada Põe um Você tá naquela escada que a gente tava lá, Ratão? Então, tá geral aqui na frente, mano Tá geral aqui na frente, ó Mas você tá aí embaixo na escada ou em cima? Nada, eu vou pegar aqui, geral de escosta aqui, ó Cuidado, Ratão Tá armando tem pouca bala Vou aí te ajudar, mano Vem, 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 vem que eu tô fudido Tá na escada, me diz onde você tá O Igor tá aqui comigo, mano Foi, foi avistado Avistado pra caralho Oh, yeah Ele tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá aí ele Não tá aqui não, o outro não tá aqui Tá aqui na escada, tá aqui na escada Ih, rapaz Ah, você tá de sacanagem, mano, tá na escada Ele foi pro lado esquerdo Saiu da escada e foi pra esquerda É um fuse Ó, tô marcando ele, tô marcando ele Tá vendo o elevador ali, ó Ó, tô marcando Ai, tomei, tomei, hein Eu tomei Cuidado, estéreo Tá na direita, não rush estéreo Meu Deus, pega o Igor Matei, matei, matei Caralho, que susto, mano Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vamos localizar as bombas Vamos ver se tá lá embaixo, hein Se eles estiverem lá, eu vou invadir pelo túnel, mano O seu drone achou uma bomba Tá lá Tá, tá Quem dá de termita aí, show Eu Eu só tenho termita, sempre sou eu, cara Não, vem comigo aqui, vamos fazer uma parada maneira Show Malucos vão passar mal agora pra gente Vou sair invadindo que nem o Bop Ah, tá ligado que vai ter a DLC do Bop, né Ah, vai É a ideia dos caras, mano Pega, volta o joinha aí, mano Volta de galeria Não sei se vocês vão conseguir, a licença não Vem comigo aqui, ó Aí, agora Pera, pera, pera Leva a bomba aí, leva a bomba aí Daí a bomba Peguei, peraí Peguei, peraí Pegou? Deixa eu ir na frente, Antão Que a arma do Thatcher é a melhor pra pegar pixel Então, termitazinha bota aqui Aqui Ai, caralho, não dá Pode Cara, eletrificado, não bota não Peraí, peraí, peraí Agora dá Caralho, atrás, mané Hora de abrir uma nova Porra, não Puta, que pariu, mano Tô cagado, Igor Tô com 14 de vida, mano Fica só mirando um tempo aí, velho Vê se aparece alguém Acho que eu vou na frente, já que tá fudido Ó, eu vou plantar aqui mesmo Vou plantar aqui mesmo A gente só fica olhando a maleta Calma aí, calma aí, calma aí Vai ter um clusterzinho, mané Sério, sério, desce aqui pra ajudar, mano Tá plantado o bagulho Apareceu lá Caralho, peraí, peraí Ai Caralho Ah, tá de sacanagem, mano Pega, pega, pega Ah, derrubei o cara Derrubei o cara que tava Que tava defusando Acho que não vai dar tempo não É nóis Vai Ganhamos Ah, moleque Caralho Oh, yeah Tá bom Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma